Brincando com o quebra-cabeça articulado. Esse tema está presente nas pranchetas de experimentação, página 27, e no livro de vivências, páginas 61 e 62. Olá, pessoal de casa! Como vocês estão? Espero que bem! Eu sou a professora Nicole e hoje nós vamos brincar com o quebra-cabeça. Esse tema está presente lá na página 27 das pranchetas de experimentação. Então, dá uma conferida lá para saber outras possibilidades de atividade também com essa brincadeira. Bom, mas o quebra-cabeça que eu vou ensinar vocês a produzirem e a brincarem hoje, ele é especial. É um quebra-cabeça do corpo humano. Vocês sabiam que o nosso corpo é dividido em membros? Na verdade, em partes, como se fossem peças de um quebra-cabeça. O nosso corpo é dividido em membros superiores, que são os braços, as mãos, os dedos, membros inferiores, as pernas, as coxas, os pés, a cabeça e o tronco. E essas partes, elas têm uma ligação. E é isso que dá sentido ao nosso corpo e que, inclusive, possibilita que nós realizemos movimentos para correr, para jogar uma bola, para pular corda. Várias atividades que só são possíveis porque o nosso corpo se movimenta. Então, assim como num quebra-cabeça, em que as partes estão interligadas, o nosso corpo também. É através dessa conexão que nós temos um sentido. Vocês querem ver só? Eu vou apresentar para vocês, então, o quebra-cabeça, senhor corpo. Aqui está ele. Esse é o senhor corpo. E como eu falei para vocês, tem cabeça, tronco, braços e pernas. Vai ter também mãos, dedos, boca, nariz, olho. Mas hoje, a gente vai trabalhar com essa relação. Quais são os membros superiores, inferiores do nosso corpo, o tronco e a cabeça? E sabe, será que vocês perceberam que ele é um quebra-cabeça? Vou mostrar para vocês, espero só um pouquinho. Olha aqui. Lembram dessa parte do corpo? É o tronco. E agora, a gente vai precisar, como num quebra-cabeça, e encontrar as peças para completar o nosso corpo. Então, quais peças vão aqui embaixo? Será que são os braços? Ou a cabeça? Qual vai aqui no meio? Uma perna? Então, você vai olhar para o seu corpo, para o corpo da pessoa que está do seu lado e vai identificar aonde está a cabeça, aonde estão os braços, aonde estão as pernas. E vai procurar aqui em cima da mesa essas peças. Aqui, eu tenho as pernas. Então, nós podemos encaixar no nosso corpo de quebra-cabeça as pernas. Eu tenho a cabeça e os braços. E vocês viram que esse corpo não é somente um corpo que foi montado com suas peças. É um corpo também que se movimenta. Lembram que eu contei para vocês? que é a conexão das partes do nosso corpo dos membros do nosso corpo que faz com que nós nos movimentemos? Então, é isso que o nosso boneco está mostrando. Então, ele pode levantar os braços, levantar a perna, ele pode fazer uma abertura como se estivesse fazendo ginástica. Vários movimentos. Pode balançar a cabeça. Que tal, então, vocês aí em casa agora produzirem esse boneco do jeitinho que vocês quiserem e eu já vou dar algumas dicas e depois brincar com ele. Quais movimentos será que são possíveis o boneco fazer? E vou lançar um desafio. Os mesmos movimentos que o boneco fizer, você vai ter que fazer também. Quero ver todo mundo se movimentando, tanto o boneco quanto vocês. Para os adultos que estão assistindo e que vão auxiliar vocês na produção do boneco, ele é muito simples. Ele é um pedaço de caixa de papelão que foi desenhado em partes, o cronco, os braços, a cabeça e as pernas. no cronco foram coladas cinco tampinhas de garrafa pet e nos membros foi recortado um círculo do tamanho dessas bolinhas que justamente permitem esse encaixe. Certo, pessoal? Então, uma boa diversão e até a próxima! Tchau, tchau!